Aplausos 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 Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar e perder Tu me vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri-me E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós Pude ser adeus O ficarmos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Perdi minha dor Que aprendi De novo de esta flor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós Pude ser adeus O ficarmos sós Assim Pude ser adeus Pude ser adeus Pude ser adeus Obrigado.